Bom dia galera boa, vamos agradecer a Deus mais uma vez por mais um dia de vida né, agradecer por tudo que Deus dá a gente Olha, agora nesse momento pessoal, nós vamos levando a motinha lá para a oficina do Venanço para a moda deles consertar O seu silso já está aqui, portanto você vai ver como é que a mota está e como é que ela vai ficar depois que o Venanço ajeitar ela A motinha é a do seu Sérgio e seu Zenildo, aprender, seu Zenildo ainda não aprendeu não dá de moda viu, beleza, me acompanhe, não sai da telinha não Vamos até Antônio Martins Seu mané vai botar ela em cima do carro, porque ela... Agora eu sozinho não boto não Por favor! Vamos lá se Antônio botar aqui mais viu Se você botar também Seu silso Quem está aqui em cima é seu Zenildo, eu pensava que era seu silso, hoje a gente enxerga no fundo E aí, vamos começar? Bora, bora, vamos começar os trofídeis mesmo Vamos botar ela em marcha ou não? Bora velho Vamos assim mesmo Bora Bora Vamos começar logo Bora Pega aqui a onda Você vai rodar ela, o pneu da frente para a frente Ela aqui é? Sim Eu vou me sujar de olhos? Não é velho Você já está sumido E para mudar seus silso Não bota não fácil não Bota o pneu dianteiro em cima Porque o porco é um ponto dele Aqui é o pneu da frente Eu vou ter esse pé para trás Espera aí Olha lá esse Não roda não? Porque está em marcha Está em marcha É Tem que cortar a travessada assim 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 Tem que cortar a carreira da... É o bico dela para... Vai, Lu? É curto? Não dá para fechar tanto aí É curto Vamos lá seu mané Olha aí Já fazia dia Diz seu mané Que a gente não fazia vídeo Por conta que ela estava no prego Essa moto, não era? É Certeza Olha pessoal Vocês perguntaram Se o seu Antônio tinha um carro Esse carro aqui é do seu Antônio Meu irmão Eu dele, viu? Vamos lá seu mané Amarra a motinha aí Olha aí Agora tem que puxar ela mais para cá Para poder fechar a tampa do carro Não, não fecha não Fecha, homem Se puxar ela de banda fecha Vai lá Vai lá Fecha Fecha não, rapaz Assim fecha, viu? Agora eu digo que fecha Fecha, rapaz Não está dizendo a você que fecha Vamos lá, né seu mané Vamos lá, se Deus quiser É nós aqui no carro E vocês na telinha olhando nós, viu? Eu vou tirar esse boné Vou botar o meu chapéu do pai Que eu acho bom andar com o chapéu do pai A motinha aqui em cima Do carro de seu Antônio Para nós levar para Para o Antônio Marquinhos Lá está aqui em cima do Venom Lá onde eu vou deixar o seu Seu Zemildo Já está dando os procedimentos Aqui é um chavinho Tá bom Vamos, agora chama aí Vamos ver Aqui ela está por aqui Não está bom, não está bom Não, não cai não Nós vamos aqui em cima É A viagem é perto Só é 15 quilômetros daqui lá Vamos trazer Seu mané Ela é Ela bem novinha Para poder nós fazer revista Deus quiser Com certeza Seu mané Vamos trazer ela nova de perto Porque nova na idade não Mas É Essa mota é boa Primeiro Seu mané Chegou uma visita aí Seu mané Eita é preá Chega para preá Oi homem Como é que está o meu primo Como é que está A senhora vai boa A senhora E aí o senhor Como é que está Eu estou bem demais Está no mesmo Ei Ei Se é uma moca ou uma nemada Eita rapaz Ei Porque isso aí é um despacimento Venha para cá Venha para cá Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Você bebe cachaça Eu não Eu tenho água sanitária É verdade Que quando você não bebia Eu só vivia doente Exatamente É Aí Aquele verso que fizer É seu Qual é Aquele que é assim Antes de eu beber cachaça Até a chuva Me ofendia Mas depois que eu comecei Foi tão grande a silentia Que até a dor da saudade Não dói mais Que nem doia Eita Não chora não preá Não chora não Traga aí Traga aí Traga aí um lençol Para enxugar as lágrimas Essa dor Essa saudade Eu choro sem saber Esperou bastante tempo Esperei até agora Escreva menos uma palavra Num pedaço de papel Eu te achei que era minha garota Nossa Homem pra cantar E bonito é a posição dele cantar Tu me enxerga Ai Quer chamarão? Eita Você fez um chum agora cobre Me perdoe meu primo Foi de brincadeira Não Enxerga de brincadeira não Por amor de Deus Vamos tomar café lá Agora cobre Cobre R$ 1.50 Você empalhou o seu dia Nós estamos indo agora Lá para a oficina do Venófio Lá em Antônio Martins Aqui no meu Rio Grande do Norte Viu? Me acompanhe no Sai da telinha Você vai conhecer a bonita cidade de Antônio Martins Vai conhecer a oficina do Venófio E mais coisas Epa Cai a verdinha Cai a verdinha Cai a verdinha Não é verdinha não Olha no bão 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 Tá bom Péra Deixa de açoitar eu Olha pessoal Isso aqui é o Zé Péra Viu? Ele vai mais de outro bem Vai? Com Antônio Martins? Eu me defendo Não é que o Antônio Martins já pegou Eu enganei todo mundo lá Aí tá certo Ele enganou os bodegueiros lá Tudinho Ele não pode andar lá Lá chega Aqui na cidade de Antônio Martins Viu? Veja que cidade bonita Cidade limpa A imagem tá tremendo um pouquinho É porque o carro vai andando Não sabe? E nós vamos gravar assim O carro em movimento Nós nunca gravamos um vídeo assim não Vamos ver, Sérgio Vamos mostrar mais Ali tá o posto Ali em cima tá o Miranto Antônio Martins é uma cidade muito boa Uma cidade muito bonita Viu? E a gente sempre anda pra cá Muitas vezes aqui pra Antônio Martins A gente anda mais aqui em Antônio Martins Que é em João Dias mesmo Na terra de nós Verdade, Sérgio Mas a Antônio Martins É a terra de nós também Porque é extremando Eu moro na extrema De Antônio Martins Que é João Dias Tenho o maior orgulho em mostrar A cidade de Antônio Martins Do mesmo jeito que eu tenho o maior orgulho De mostrar a cidade de João Dias Viu? É uma cidade muito bonita Beleza galera Vem acompanhar Vai aqui o ginásio de esporte O ginásio de esporte não é? Não é? O ginásio de esporte, né? Francisco Pedro Neto O nome do ginásio, né? Aqui tem uma churrascaria Não tá sem ninguém agora Porque o movimento não tá muito Tá... Não é o movimento não Então se... Vamos chegando aqui É... Altaema Altaema Aqui a cidade de Antônio Martins Você manda já a oficina do Venonço É bem ali, seu mané Já tá bem pertinho Falta 200 metros, não é? Talvez não falta isso Vai chegar na oficina do Venonço Que tá... Deserto Tem... Aqui é o Mercadinho do Tiro A cidade muito boa, muito bonita Só em Martins do Rio Grande do Mão Tamo chegando, seu mané Tamo chegando Tamo chegando É... A oficina do Venonço É essa aqui onde tem esse motor antigo É... Êpa rapaz A turma aqui já tá me conhecendo Vamos mostrar esse motor já Cheguemos, seu mané Beleza Só que hoje não tem ninguém não Trabalhando aqui não Hoje parece que é feriado, né? É do Venonço O Venonço não tá aqui Foi pra Mossoró, né? Fazer um exame Problemas de Saúde A mãe dele Ele não tá aqui hoje E agora vamos tirar a motinha e vamos deixar aqui Quando ele chegar lá ali É... Ela não tá abrindo aqui não Abriu É... Vamos aqui Seu mané Vai mudar aí O homem que conserta a moto Ele tá em Mossoró Aí quando ela ficar pronta Ajeitada A gente vem buscar Pra poder a gente gravar vídeo Se Deus quiser Ela vai ficar aqui Já tá guardadinha Assim que ele chegar de Mossoró Ele vai consertar a moto Pra poder a gente fazer vídeo Um abraço pra vocês Que Deus abençoe todos vocês Que assistam a gente Obrigado Até amanhã